A pergunta é, será que vale a pena ser logger? E aí pessoal, aqui é a Twist! Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudo sobre a profissão de logger. Se ela vale a pena, o que vocês precisam fazer, tudo sobre as skills, qual o pá, como se preparar pra ir farmar. Então já deixa o like no vídeo aí que eu vou deixar muita informação pra vocês. Porque justamente eu sou logger desde que eu comecei a jogar no servidor Obelisk. Então pode confiar que eu sei tudo sobre a profissão e nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Primeiramente explicando a profissão de logger, ela seria em função das árvores. Ou seja, você vai cortar árvores, obter recursos e pode vendê-los na trade pra fazer gold. É uma profissão que dá gold? Com certeza. É uma profissão que vale a pena? Com certeza, assim como qualquer outra profissão. E aí às vezes vocês me escrevem pedindo dicas de qual profissão vale a pena em tal servidor. Só que eu acredito assim, lógico que eu posso estar errada, eu não tô afirmando, mas é o que eu acho. O jogo não se baseia muito na questão de servidor, sabe? Porque cada um funciona de um jeito. Então às vezes em tal servidor vai valer a pena, às vezes em geral é a mesma coisa. E eu acredito muito que a profissão de logger é a profissão que mais tem. Assim, na minha visão, eu não sei se é real isso. Ou talvez seja vírus também, fica ali entre logger e vírus. Acho que é as profissões que mais tem gente. Então como que funciona? Às vezes, pelo fato do excesso de gente com a mesma profissão, vai acabar que decai um pouco, certo? E no servidor de Obelisk, que é o que eu jogo, isso é muito nítido, sabe? Que, por exemplo, as profissões de Ren, Piri e Miner são muito mais valorizadas do que uma de logger. Mas eu acredito que seja muito pelo excesso de gente. Mas é lógico que tem aquela galerinha lá que tenta às vezes quebrar a trade, que eu acho isso super errado. E acaba que prejudica todo mundo e sai todo mundo perdendo. Então minha maior recomendação pra vocês, que tem profissão de farmar, é que vocês sempre acompanhem o nível do servidor. Ou seja, fique muito de olho no seu menu. Tente subir ele o mais rápido possível que você puder. Porque, por exemplo, aqui no servidor de Obelisk, já tem gente no menu 18, já tem gente no menu 19. Então os recursos do level 90, eles já estão sendo coletados e vendidos na trade. Ou seja, vão ser recursos que vão estar mais caros do que os antigos. E é justamente por isso, eu acompanho o nível dos servidores. Como vocês podem ver aqui no meu perfil, vou mostrar. O meu gather já atingiu o level 90. Se não fosse o combate ele bem atrasado, eu já estaria no menu 18. Mas de qualquer forma, eu estou acompanhando o nível do servidor de Obelisk. Então o que acontece? Itens do level 90, eu já posso coletar e vender. E esse número de gente no level 90 ainda é médio. Então é óbvio que no servidor onde eu estou, não vai ter tantos loggers coletando os recursos do level 90. Então ainda vai dar pra vender o item muito caro. Então o que eu recomendo é que vocês sempre acompanhem o nível do servidor. Principalmente o gather ali, porque é ele que vai liberar esses recursos pra você, né? Que farma. E se a gente olhar aqui, vamos ver aqui na trade. Eu vou olhar aqui da TVzinha, então vai estar um pouquinho mais caro. Mas dá pra gente analisar mesmo assim, tá? Vamos aqui nos recursos. E aqui em Wood tem todos os itens de logger, né? Alguns recursos aqui qualquer pessoa consegue coletar. Independente se ela é logger ou não. Mas tem alguns aqui que são exclusivos apenas da profissão. Por exemplo, como Broadleaf, Beachwood, Cedar Leaf, Pinecone, Embark, Campo Leaf e Abishibark. Como vocês podem ver, não tem nenhuma na trade. Mas esse item eu já consigo coletar. Então eu posso vendê-lo no preço máximo. Com isso eu vou ganhar mais gold do que se eu vendesse, por exemplo, o Cedar. Que já tá 50. E olha o que eu tô olhando pela TV, que fica mais caro, né? Imagina a trade normal o quão barato está. Então veja que não vale mais a pena pra mim vender o Cedar. Mas assim, na verdade, qualquer item vale a pena, assim, sabe? Eu acho que sempre é bom vocês deixarem a trade lotada. Porque, por exemplo, se eu vender o meu limite diário de Beachibark. E Campo Leaf, que também tá meio carinho por enquanto. Já tá caindo o preço. Assim, se eu vendi esses dois itens e não tenho mais o que vender. Eu posso pôr um Cedar lá. Mesmo que seja baratinho, mas já é alguma coisa. É melhor que nada, né? Então, o que eu recomendo é sempre deixem essa parte do céu aqui lotada de itens, tá? Mesmo que seja uma Twig. Mas deixem lá a Twig pra vender. Porque vai fazer muita diferença quando vocês lotarem todos os dias a trade de vocês. Então, mesmo que vocês falem, Ai, Twist, mas você tem muito gold, meu Deus do céu. E sim, os itens da minha profissão, eles ajudam muito. Assim, eu consigo fazer muito gold diariamente. Mas é aquela coisa. Eu também nunca deixo a trade vazia. Mesmo sem os meus itens exclusivos da profissão. Então, se eu tenho que pôr Twig lá pra vender, eu vou pôr Twig pra vender. Sempre, sempre deixem a trade lotada. Porque isso vai fazer muita diferença. Mas, voltando aqui. Como vocês podem ver, o item Campo Leaf, ele continua um pouquinho caro. Então, dá pra eu fazer um pouco de gold. Mas, o Beast Bike, que é do level 90, ele não tem nenhum na trade. Então, quando eu coletar, eu vou poder pôr no preço máximo. E vou vender muito mais rápido. Ou seja, sempre acompanhem o nível do servidor. Que vocês vão fazer muito gold. E isso vale pra qualquer profissão. Seja de construção, seja de farmar. Se você acompanha o nível do servidor, você vai se dar muito bem. E aí, vocês vão pensar. Poxa, Twist, mas eu sou iniciante no jogo. E agora, o que eu faço? Como eu falei, lota a sua trade de coisas. Nem que seja Twig, você vai fazer gold sim. Quem não consegue fazer gold é, geralmente, as pessoas que não conseguem farmar. Porque não tem tempo. E eu super entendo isso. Mas, se possível, mesmo assim, a gente tem o Gadren Volcher. Que é esse itemzinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem vídeo no canal explicando tudo sobre esse Gadren Volcher. Como trocar. Então, eu convido vocês a dar uma olhada no canal. Vocês pegam esse Gadren Volcher e podem trocar os seus pontos nas barraquinhas lá. Então, às vezes, não tem desculpa. A não ser que você, realmente, também não tenha Gadren Volcher igual eu. Mas, é lógico que você pode conseguir também, tá? Ah, eu não tenho tempo de farmar. Eu não sei. Só vai lá no mapa onde tem Gadren Volcher. Troca esses recursos que você pode vender. E coloca eles na trade. Então, às vezes, não tem desculpa pra não fazer gold. A não ser que você, realmente, não tenha Gadren Volcher e tempo. Aí, eu super entendo. Sempre analiso os preços diariamente. Por exemplo, antes de você ir farmar, você olha assim. Ah, o Cedar tá valendo mais a pena do que, por exemplo, o Bishwut. Digamos que você só tem esses dois recursos. Então, obviamente, você vai farmar mais o Cedar do que o Bishwut. Mas, você pode farmar os dois se você quiser. Se você tiver tempo aí. Porém, itens secundários, como o Namu, são itens que também valem a pena. O Namu, no servidor de Obelisk, ele sempre tá acabando. Por exemplo, aqui tem 306. Pode ter certeza que vai chegar um momento aí da semana, ou alguns dias, que o Namu vai acabar. Então, vale muito a pena você ter um estoque, mesmo que você não seja logger, de Namu ou qualquer outro item aí. Que você saiba que no seu servidor vende bastante. Ele vende com frequência. Ele não vai ficar lá dias parado sem vender. Agora, eu vou falar pra vocês sobre as roupas que vocês podem usar. Por exemplo, essa aqui que eu tenho, ela tem esse Encrysing Log Speed. Que seria a velocidade de coleta de madeira em 8.9%. Eu coloquei aqui o Upgrade. E aí, ele me deu a chance de obter um item extra secundário é de 3.1%. Você também pode usar boné pra aumentar essa velocidade. Tudo inclui. Tanto a profissão, ela já vai te dar velocidade. Com a roupa, ele vai aumentar. E também você pode usar algum boné. Eu, geralmente, não tenho porque eu não acho que vale muito a pena pra mim. Mas, se for o seu caso, você pode usar também. Eu separei dois aqui pra vocês analisarem. Esse aqui tem Encrysing Log Speed 9.7%. Então, é bem alto. Vale muito a pena. Agora, se eu olhar esse aqui, ele tem 3.8%. Vale a pena? Se for o único na trade, vale. É óbvio, qualquer porcentagem aí vai te ajudar. Mas, se fosse pra escolher entre um e outro, seria o de 9.7%. Porque ele vai me dar mais porcentagem. E isso também vai influenciar ali na hora de você farmar. Ele vai coletar bem mais rápido. Tem vídeo aí no canal explicando sobre os Upgrades. Se vocês quiserem dar uma olhada. É um vídeo bem interessante. Tá tudo traduzido lá. Só falta parte dos componentes. Mas, em breve, eu pretendo trazer pra vocês. Mas, eu vou fazer um aqui só pra vocês verem. Vou colocar aqui. Aí, o cristal vocês colocam do martelinho, tá? Lá no vídeo eu explico o que cada um dá aqui. Então, minha fórmula antiga seria de... A chance de obter item extra secundário 3.1. E aqui tem essa opção de Movimento Speed também. Que ele aumenta por 10 segundos. Agora, aqui ele me deu... Aumentou minha chance extra de itens secundários. E também me deu esse atributo de chance de crítico pra recursos. Se a minha energia estiver completa. Agora, vamos falar aqui sobre as comidas. Comidas que eu recomendo. Eu vou deixar as receitas na descrição do vídeo, tá? Essa daqui, ela... Eu gosto muito dela. Porque ela vai estar aumentando aí o Login Critic. E primário, secundário. E a velocidade de coleta em 10%. Essa Tree Rot, que se você tem o mensal VIP. Você pode pegá-la como sua opção. Ela vai aumentar a chance de crítico. De Login em 20%. De primário e secundário. Tem o Grilé de Parrot Fish. Que ele aumenta o crítico em 10% e a velocidade em 10%. Eu acho que esse peixe você consegue ir na Charlestown a primeira vez, se eu não me engano. Mas a receita que eu mais gosto é a da Rilsa. Ela tem Movimento Speed, que é a sua velocidade normal. Também tem o crítico pra recursos primários, secundários. E a velocidade de coleta de madeira. Em questão de todas as comidas, a que eu mais gosto é da Rilsa. E aqui na Trade, se você olhar na opção Dish. Você pode comprá-la aqui também, tá? Mas eu acho que fazer é muito melhor. Então se você gostou de algum atributo dessas comidas, pode deixar no Master aí que todas elas são boas. Agora vamos falar aqui sobre as Skills da profissão. Bom, primeiramente aqui a gente tem uma que é de apenas um nível, então não custa nada pra você. E se eu não me engano, ela libera as árvores exclusivas da sua profissão. Ou seja, tem árvores no mapa que as pessoas que não são Logger não conseguem coletar, né? Que são aquelas árvores exclusivas. E é melhor de coletar nessas árvores porque ela vai te dar recursos extras. Sem falar que ela tem muito mais duração. Então ao invés de você ficar pouco tempo em árvores normais, nessa você vai conseguir coletar muito mais. Também esse skill aqui é muito importante se deixar porque ela vai aumentar a sua velocidade de coleta em 20%. Então pode deixar no máximo. O crítico pra itens primários também pode deixar no máximo. Secundários em 10%. O do primário é 12.5% o máximo. E os secundários em 10% a chance de crítico. Então essas quatro primeiras é muito bom você deixar no máximo. E a partir do level 3 a gente começa com os recursos. E o que eu recomendo pra você? Se você quer mudar sua profissão e você já tá no nível do seu servidor. Por exemplo, se é de Obelisk. Vamos usar o exemplo. E você é level 90. O que vai valer mais a pena pra você é os recursos do level 90, certo? Então não vale muito a pena você focar em recursos mais baixos que você não vai coletar, certo? Então é o que eu recomendo pra vocês. É bom upar todas as skills? É. Todas elas vão dar diferença na hora de farmar. Por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade de pegar a Broadleaf do que eu teria, por exemplo, vamos ver se aqui... De pegar a Embark, digamos assim. Eu tenho muito mais dificuldade de pegar a Broadleaf porque minha skill é level 1. Então todas essas skills, elas dão diferença na hora da coleta. Isso é óbvio. Senão não faria sentido ter elas aqui. Elas sempre vão aumentar a sua chance de obter o recurso mais rápido. Por exemplo, a Broadleaf aqui, ela tá em 6%. E se eu upar o nível dela, eu vou pra 8%. Então aumenta 2% a mais e com certeza vai fazer diferença na hora de coletar. A Broadleaf, ela é recurso exclusivo da profissão. Então só você que é log que consegue coletar. Aí temos aqui a Boxwood, que é um recurso que todo mundo consegue coletar, sendo log ou não. Mas ele aumenta aí a sua chance de coleta. A Birchwood também é um item secundário da profissão. Aumenta todos eles, vão aumentar a sua chance, tá? O Acceder Leaves, que é item que todo mundo consegue também. Todas elas vão aumentar a sua chance de obter o item. Aí em Login's Perth é o Chinese Free Namu. O Namu eu até recomendo, dependendo do seu servidor. Se você for de Obelisk, eu recomendo você deixar no máximo. O que é muito bom, o Namu sempre tá vendendo. Esse Pine aqui é um caso sério da profissão, já já eu explico pra vocês. Mas lembrando, sempre vale a pena de acordo com o nível do seu main. E o Pine, ele também é um item exclusivo da profissão. É um Bark também, é exclusivo e vai aumentar a sua chance aí. É um Leaves, o item secundário que todo mundo consegue também. Aumenta a chance. Campur, Campurleaf, vale muito a pena também. Depende do seu nível aí. Se for do level 80. Temos aqui o White Birch. Eu só consigo liberar ela no Gadder 91. E a Birch Bark, que é o item exclusivo do level 90. Também vai aumentar a minha chance aí de coleta. Mas lembrando que a roupa, as comidas, elas já ajudam bastante na chance de crítico pra conseguir esses recursos. Mas as skills, de certa forma, sim, todas valem a pena. Mas se o seu nível já for maior, foca nas skills de nível maior. Não tem muito o que dizer sobre as skills. Todas elas é pra aumentar a chance de obter o recurso, a não ser essas quatro primeiras aqui. Então vocês olham aí qual recurso. Vou deixar aí a fotinha pra vocês. E aí ver se vale a pena ou não. Também lembra de analisar na trade, tá? Agora vamos falar aqui sobre a skill do Gadder. Como vocês podem ver, essa primeira região aqui é o Machadinho, né? Então sempre que você subir o nível do seu Gadder, é muito bom você acompanhar o nível do Machado também. E por quê? Vamos olhar aqui na minha mochila. Esse aqui é do level 80. Então minha chance de conseguir itens primários de login aumenta em 25%. E secundários em 20%. Agora de level 90 pra primários aumenta em 26%. E secundários em 22%. Então obviamente que sempre que eu for formar a ferramenta de level 90, ela vai valer mais a pena pra mim do que a de 80%. Mas o nível delas você libera aqui no Gadder nessa skill. Então, vocês lembram que eu tinha falado da skill do Pine? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Essa skill do Pine. Ele é um item exclusivo da profissão de Logger. Só a Logger consegue. E não tem como eu conseguir essa arvorezinha farmando. O que você precisa fazer é vir aqui no seu camp, por exemplo. Vamos aqui falar com o Brandon. Como vocês podem ver, aqui tem o Pine. E ele custa 800 de gold cada um. Então o que você vai fazer? Você vai plantar lá na sua casa, certo? Mas também dá pra conseguir na Levin' Down esse item. Eu vou mostrar pra vocês aonde pegá-lo. Então a gente vai vir aqui no helicóptero. Vamos aqui pra Levin' Down. Bom, se você é Logger e os quests da Levin' Down já são liberados pra você. Eu sempre recomendo que você venha fazer quests aqui nos Imperiais. E por que eu falo isso? Vamos entrar aqui. Como vocês sabem, aqui na Levin' Down sempre tem essa tradezinha aqui com NPC dessas quatro regiões, né? E como eu fiz o quest, por exemplo, ontem aqui nos Imperiais. Eu vou ter desconto no Pine Cloning. Então no meu camp ele custava 800. Aqui na Levin' Down, com desconto por ter feito o quest. Tem que fazer o quest, lembre sempre disso. Eu vou conseguir por 540 cada um. E também eu vou ter que gastar o ticketzinho da Levin' Down. Bom, depois de pegar o Pine Cloning, eu vou voltar aqui na minha casa. E vou ir no meu jardim aqui. Essa aí é aqui onde vai espaço. Pra dar um snow. Aí eu pego aqui o Pine Cloning. Vou plantar ele. Molho ele aqui. É bom vocês sempre cuidarem da plantação de vocês. Porque lógico que a skill lá, se você upar, ela vai dar uma diferença. Você vai ter recursos a mais. Mas aqui com esses fertilizantes, a água, ele também ajuda um pouco. No processo, pra ir mais rápido e também pra você coletar mais itens, tá? Se você não cuidar dessa plantação, você não vai ter tantos recursos assim. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma